Estamos vendo o pico da maré em 2.6 metros da tarde dessa sexta-feira. Vocês podem ver que não temos área de praia na maré cheia e depois dos esforços da Defesa Civil Municipal, não houve estragos na área dos hotéis que tiveram parte de seus acessos, derrubados com uma maré cheia de setembro deste ano. Hoje são 19 de outubro de 2024, 29º dia da nossa querida engorda da praia mais bonita do Lula. O Litoral Potiguar, que é a praia de Ponta Negra em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Pense no amanhecer lindo o de hoje. Ontem, podemos ver no vídeo apresentado que a engorda havia ficado 100% alagada, mas em compensação amanheceu hoje totalmente seca. Vários seguidores expuseram suas opiniões no canal sobre o problema do alagamento e eu vou citar alguns que eu achei deveras interessantes. Irei mostrar também algumas áreas próximas ao Morro do Careca que sofreram com a cheia da maré. Nada que depois não possa ser regularizado, mas eu vou deixar um alerta e quem sabe poder evitar acidentes naquela área. Olá, olá, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carla Belk e tenho feito vídeos diários às 5 da manhã sobre a engorda da Praia de Ponta Negra. Peço que se inscrevam nesse canal, ativem o sininho das notificações e deixem, por favor, um like ou um joinha. E compartilhem essas informações com grupos de amigos e amigas. E simbora para o nosso capítulo de hoje. E simbora para o nosso capítulo de hoje. Tudo seco, 100% seco, sem uma única gota de água que tenha sobrado do alagamento de ontem. Toda a água drenada e a nossa engorda voltou ao normal hoje. E ela já está bem adiantada, seguindo rumo ao Morro do Careca. Parabenizo aqui todos os funcionários e colaboradores da DTA Engenharia que se esforçam ao máximo para nos presentear com o alargamento da faixa de areia da Praia de Ponta Negra prevista para ser entregue no final deste ano. Estendo também esse parabéns para todos os tripulantes da Draga LB que também trabalham com afinco para que possa nos proporcionar essa maravilha no final deste ano. O bom de acordar cedo e voar com o drone às 5 horas da manhã é essa luz amarelada que vocês estão vendo agora. que dá um toque mais quente à filmagem, as nuvens estão mais rosadas, tanto para fotografia como para filmagem, né? É o melhor horário. São luzes rosadas, amareladas que dão um toque colorido totalmente diferenciado. São luzes rosadas, amareladas que dão um toque colorido totalmente diferenciado. São luzes rosadas, amareladas que dão um toque colorido totalmente diferenciado. São luzes rosadas, amareladas que dão um toque colorido totalmente diferenciado. São luzes rosadas, amareladas que dão um toque colorido totalmente diferenciado. São luzes rosadas, amareladas que dão um toque colorido totalmente diferenciado. São luzes rosadas, amareladas que dão um toque colorido totalmente diferenciado. São luzes rosadas, amareladas que dão um toque colorido totalmente diferenciado. Vocês podem notar que a linha do recalque já foi aumentada com a tubulação E assim será sucessivamente até resolver e mudar a linha do recalque do lugar E me parece que serão três mudanças ao longo dos quatro quilômetros de praia De acordo com os funcionários da DTA Engenharia, essas tubulações medem de 30 a 36 metros de extensão Então é fácil saber quanto a obra aumentou em metros, bastando contar o número de tubulações anexadas Eu tive que apertar o passo aqui no drone devido à presença de carcarazes na área Música Música Agradeço a todos que se dispuseram a deixar comentários sobre a água empossada do vídeo de ontem Eu vou citar aqui algumas opiniões que eu achei bem interessantes O senhor Massal, ele disse que acha estranho a berma que está absolutamente horizontal Certo? E que ele acha que isso não foi feito em Balneário de Gamburiu Certo? Então nós temos aqui também o senhor Duny Jones Que disse que a água não pode filtrar livremente para drenar pelo estrado até o nível do mar Pois a areia ainda está super carregada de compostos orgânicos que impedem a passagem da água E fica como se fosse um lodo Por essa razão fica empossada E à medida que o composto orgânico for sumindo A praia irá drenar a água não ficando mais alagada Já o senhor Luciano, ele disse que Que no pensamento dele, que existe um declive em direção à mureta E que está muito baixo ao nível do mar e por isso encossa E quando a maré está baixa, essa água encossada penetra e escoa por sentimentos para o mar Mas quando a maré está alta, não escoa porque está no mesmo nível E também temos duas intervenções aqui Que eu achei também extremamente interessantes Uma do senhor Benjamin, Filiz Ferreira Filho E outra do senhor Andy Matrix O senhor Benjamin, ele foi bem perspicaz ao dizer que É cedo para fazermos julgamentos sobre a obra E é possível que venham a fazer ainda ajustes E que tudo dará certo E todos nós iremos usufruir de uma bela praia E o senhor Andy Matrix citou que tudo precisa do seu tempo Ou seja, existe um tempo certo para que tudo aconteça Pois aconteceu mesmo em Balneário de Camboriú Bom, senhores, foram essas intervenções que eu achei muito interessantes Eu agradeço pela participação de todos De todos os comentários que eu li Eu achei esses o mais interessante para colocar hoje nesse vídeo E confirmo o que o senhor Benjamin, Filiz Ferreira, disse Que eu espero realmente que a gente tenha uma linda praia No final do ano para podermos usufruir Ok? E aí 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 eu ainda tenho duas ponderações a fazer a primeira essa linha de tubulação anexada deixada na praia que pode ser que venha a ser usada para algum ajuste e a segunda é que a cota inicialmente de material despejado foi de 3 metros e 5 de altura e que a medida que a obra fosse em direção ao morro do careca essa cota seria um pouco mais baixa de 2 metros e 75 centímetros então por essa razão eu acho que abriram os canais para drenar a água na parte mais baixa e por declividade a água voltou para o mar através desses canais podemos ver nessa cena que a escavadeira está tracionando o corpo de um homem que está relacionando a tubulação para nova carga de material que a draga elbe já estava trazendo naquela hora certo e eu só não fui na draga hoje em função ao capê para os que não são pilotos de drone nós temos um aplicativo chamado UAV Forecast e nele ele dá uma série de dados inclusive esse capê que eu chamo carinhosamente de capeta que nível acima de 3 significa dizer que pode ter interrupção do sinal do GPS no drone e o nível hoje cedinho estava alto estava em 3 e 67 então por isso que o voo foi eu consegui não mais tardar em 20 metros de altura eu não ousei levantar para não dar um dano no GPS do drone e não consegui trazê-lo para mim depois amanhã será um dia muito especial na obra da engorda serão 30 dias trabalhados 20 por cento de execução e cerca de um quilômetro e 200 metros de extensão está em direção a área mais urbana da praia do em relação ao Morro do Careca. As obras seguem em ritmo normal e, por enquanto, sem nenhuma intercorrência. Portanto, torcendo para finalizá-la até meados de dezembro, garantiu Thiago Mesquita, secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, de Natal. E, nesta semana, a Prefeitura do Natal pretende fazer uma reunião com a DTA Engenharia para fazer uma avaliação dos primeiros 30 dias de obra e os recursos para a execução da engorda de Ponta Negra atingem R$ 73 milhões. As obras foram retomadas no dia 20 de setembro, após a Prefeitura encontrar Nova Jazida com areia de qualidade e suficiente para a obra e decretar emergência nas praias de Ponta Negra e Via Costeira após o risco de colapso em diversos pontos da orla, atingindo hotéis, passeio público, sistemas de drenagem e o Morro do Careca, com risco de acidentes fatais e danos ambientais. As marés altas e intensas que passaram a atingir Natal na época e voltaram a se intensificar nesta semana foram um dos motivos elencados pela Prefeitura para a edição do decreto. Aqui vocês estão vendo a escavadeira colocando o material sobre a tubulação para quando a draga começar a enviar o segmento ela não se mexa, ela fique fixa nesse ponto. Vamos agora nos deslocar para próximo ao Morro do Careca pois eu vou mostrar para vocês alguns estragos provocados pela alta das marés. Morro do Careca aqui vocês podem ver que havia uma declividade natural até a praia e lá se foi a areia sobraram apenas um monte de pedras e aí e aí esse é um ponto que se tem que tomar muito cuidado com a cheia da maré essas bases de concreto saíram do seu encaixe ficando soltas que pode levar um baísta ou mesmo um turista a cair sobre as pedras ao se desequilibrar nas bases soltas inclusive um amigo meu o carlos andou sobre as bases para mostrar para vocês o quanto isso está perigoso eu vou vir lá pra cá e você vem filmando meus pés aí então espero que vocês tenham gostado dessa nova história esse novo capítulo sobre a engorda da praia de ponta negra para os que ainda não estão inscritos nesse canal eu peço que se inscrevam que ativem o sininho das notificações e compartilhe esse novo capítulo com grupos de amigos de amigas de família de trabalho para que todos possam conhecer todas as etapas dessa obra grandiosa que teremos aqui na praia de ponta negra até amanhã um beijo para vocês e tchau E aí